R$ 1.421,00 Esse é o novo valor do salário mínimo Mas realmente esse reajuste que teve o salário mínimo vai te ajudar? Bom, de antemão eu falo que sim, vai ajudar um pouco sim Não muito, mas vai ajudar um pouco Eu vou explicar baseado em várias coisas que tiveram inflação nesse período, tá? E você vai sentir agora esse reajuste logo no começo do ano Junto do reajuste do seu salário Fala galera, eu sou o Daniel Malafaia 1, Investor Qualquer E hoje estaremos falando sobre o novo salário mínimo E também de tudo que foi reajustado nesse período Bom, esse vídeo já está aqui em 2024 Provavelmente estou gravando em 2023 Mas provavelmente você vai ver ele em 2024 E teve o reajuste do salário mínimo Bom, foi bom? Não foi? Eu vou trazer tudo em percentual para você entender, tá bom? Primeira coisa, o salário mínimo foi reajustado em 7,65% aproximadamente Era R$ 1.320,00, foi para R$ 1.421,00 Então mais ou menos 7,65% de reajuste Mas esse reajuste é real? Realmente o seu dinheiro está valendo mais por esse motivo? É meu amigo, normalmente o reajuste ele vem junto do IPCA Que é o índice de inflação Você tem a inflação das coisas O IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo Que vai fazer uma média E aí normalmente o salário mínimo é reajustado praticamente isso Ou até um pouquinho mais Mas o que tudo foi reajustado? O IPCA é uma média Então por exemplo, vou dar um exemplo básico Se a luz subiu 15% A água subiu 5% Deixa eu ver O aluguel subiu 5% E o arroz subiu 15% A média desses dois 15, esses dois 5 é 10 Então o IPCA seria 10 Claro, tem uma cacetada de coisa no meio Só peguei 4 exemplos Mas vamos supor que tem 60 E a média vai ser o IPCA Mas você percebeu que a luz subiu 15% E a luz é um valor mais alto normalmente do que a água que subiu 5 Então esse aumento de 15% te é mais oneroso do que o aumento de 5% da água Vamos supor que o gás subiu 20% O gás subir 20% te machuca menos do que a luz subir 20% Entendeu? Que a luz é mais cara Como por exemplo o salário Se você tem um salário mínimo de R$1.320 E você tem 10% de reajuste Você vai ganhar R$130 Se uma pessoa tem um salário de R$15.000 Tem 10% de reajuste Ela ganha mais R$1.500 Então essas médias ficam meio complicadas Mas você vai entender ao longo desse vídeo Só pra ter noção Primeiro nós temos um ponto positivo Que o IPCA Que foi o que eu falei A média dos últimos 12 meses Não tô falando pra 2024 Tô falando em dezembro de 2023 Foi 4,82% Então já tivemos aqui Vamos deixar aqui Vai ficar aqui sempre Os 7,65% Que teve de aumento no nosso salário E aí vamos lá Conforme isso for aparecendo Vai estar aparecendo aqui embaixo O nome da coisa que vai ser reajustada E o quanto ela aumentou E você vai poder fazer o comparativo sempre Ok? Pra poder facilitar você Então nós tivemos o IPCA de 4,82% Nos últimos 12 meses E a estimativa pro ano que vem É de 5,8% Então nós temos um reajuste real aqui Nós temos um ganho maior no salário Do que o IPCA Então isso é um ponto positivo Então um ponto positivo pro reajuste E aí pra 2024 Eu vou pegar as previsões De reajustes Que vão estar rolando São previsões Uma faixa que ela pode estar oscilando Ou o quanto ela vai Provavelmente ser reajustada Vamos lá A previsão de reajuste da luz É de 7,69% Então nesse momento Nós vemos que O reajuste do salário E o da luz Estão bem próximos Então ali você vê Que você não ganhou Em relação à luz A luz ganhou do nosso salário Então se você pagava 200 reais de luz Você vai pagar agora 207 Então tipo assim São coisinhas Que 27 não Desculpa 214 Então são coisinhas ali Que você começa a perceber Que seu salário Não aumentou tanto assim Diga-se de passagem Lembre Você que é de 1994 Ou até antes Em 1994 Ou em 2000 Ali com 100 reais Você enchia o seu carrinho Hoje com mil reais Você já Dependendo do que você compra Você não enche o seu carrinho Então vamos lá né Vamos continuar aqui O combustível O combustível Que sempre dói No nosso bolso Eu sei Que muita gente Não tem carro Mas Para as pessoas Que tem carro Isso aqui vai doer muito Muito, muito, muito Muito mesmo Porque a previsão Do reajuste do combustível É de 13,02% Então Temos quase o dobro Do que a gente ganhou De salário Vai estar sendo reajustado Lá na bomba Que vai abastecer O seu carrinho E é combustível Quer dizer Gasolina Diesel GNV Álcool Tudo isso Vai ser reajustado Então Você vai perder Poder de combustível Você vai poder sair Menos vezes Com o seu carro Porque os combustíveis Vão estar mais caros Ano que vem Serviços em geral Os serviços em geral Vão ter um reajuste De 5,09% Tipo Tudo isso Que eu estou falando aqui É média Então tem um que sobe 6 Um sobe 4 O outro sobe 10 Mas em geral Os serviços gerais Vão ter um reajuste De 5,09% Mas aí Entra naquele quesito Dependendo do serviço Que você vai usar Você vai ter lá Um serviço de 500 reais 5% de 500 reais Já é um bom aumento Já é mais 25 reais Ah, mas é pouco Não É um baita aumento Então Tá vendo que você perdeu Um pouquinho na luz Um pouquinho no combustível Um pouquinho nos serviços gerais Tá percebendo que seu dinheiro Na realidade Não subiu tanto assim? Porque no final Você teve um aumento De 101 reais, né? Se você já perdeu Um pouco no combustível Perdeu um pouco no serviço geral Perdeu um pouco na luz Tá vendo que esses 101 reais Que aumentaram Não tá rendendo tanto assim? Tá vendo? Eu não estou suportando mais E o outro reajuste Que vai doer no seu bolso Talvez não tanto quanto a luz Mas vai doer É o reajuste na água A água está sendo reajustada Em 9,59% Então depende de região Obviamente Normalmente o pessoal Que mora em Tipo Região dos Lagos Aqui no Rio de Janeiro É um pouco mais cara a água Mas em geral Tá esse reajuste aí Que já é acima da inflação E mais uma vez Acima da inflação Acima do nosso salário Então mais uma vez Você vai perder dinheiro Em outra conta Então tá vendo aí O que que tá rolando, né? Seu dinheiro aumentou Mas na realidade Você não ganhou O poder de compra Você só ganhou mais dinheiro Que vale menos Temos o reajuste da telefônica De 6,54% Então ainda tá abaixo Então a gente vê Que não sobe tanto assim O serviço de telefone Internet Porque se subir também A gente acaba optando Por um mais barato Diminui um pouco o plano Ou mantém o mesmo valor E sobe A quantidade de megas E tudo mais Então normalmente a gente faz isso A gente mantém o mesmo pacote Sobe um pouquinho A quantidade de megas Ou desce um pouquinho o pacote Pra manter o mesmo preço A gente normalmente A gente consegue fazer Essas coisas aí As contas de internet Conta de internet em geral Vai subir 8,54% Então mais uma vez Nosso salário Não está ajudando Pra gente ter uma internet Então já percebeu Que seu salário não subiu Ele só perdeu o valor Você ganhou mais dinheiro Com menos valor de dinheiro Antigamente com 100 reais Você enchia o carrinho Como eu falei Hoje Como você enche o carrinho Com 100 reais As escolas As escolas em média Vão subir 9% 9,01% É 9% Se você tem alguém Que tá aí na escola Você vai aí Ter esse gasto a mais Então Se você já pagava Uma mensalidade cara Vai ter um reajuste aí De 9% E isso varia De instituição Pra instituição particular Então Você pode estar aí Pagando 500 reais De mensalidade Pro seu filho E agora você vai pagar 550 Já é 50 reais que foi Então é bem complicado Nesse quesito Bem Ah, mas uma pessoa Ganha um salário mínimo Não tem condição De pagar 500 reais Na maior escola Tem sim Contar duas pessoas Que ganham um salário mínimo Dá quase 3 mil reais Você consegue pagar 500 reais De mensalidade Pro seu filho Até porque muita gente Como minha mãe, por exemplo Tem a prioridade Do filho ter um bom ensino Do que ter coisas Em casa às vezes Tá, então Pode não ser a sua realidade Mas o filho ter um bom ensino O filho ter uma boa educação É prioridade pra família Então duas pessoas Com o salário mínimo Não conseguem colocar um filho Numa escola De 400, 500 reais De mensalidade Mas agora sobe-se Mais um pouco a mensalidade Então dói mais um pouco No bolso dessa galera E você que queria fazer Ensino superior Tava querendo fazer uma pós Tava querendo fazer uma faculdade Reajuste de 12% Nas mensalidades Das faculdades Universidades E ensino superior em geral Eu tô indignado Eu tô indignado Vemos que tá ficando Cada vez mais difícil Fazendo a pós-graduação A faculdade E tudo mais Então não tem muito Que falar nesse quesito A gente vê que ensino Tá subindo muito de valor É complicado Não se há um dado Em relação aos imóveis De valor de imóvel E valor de aluguel Não se há um dado Preciso Nesse momento Mas se é considerado Que sim Os reajustes dos aluguéis E imóveis Será acima da inflação Acima da inflação Pode ser maior Que o salário mínimo Ou não Então a gente ainda Não tem certeza De quanto vai ser O reajuste Nem a média Nem nada Então se há certeza Que será acima da inflação Mas não se sabe quando Só pra vocês saberem Em relação a imóvel E por fim Não bastava o combustível Também ficar caro Agora os automóveis Vão subir até 17% 17% A gente tá falando De mais de duas vezes O valor que foi reajustado Do seu salário Acho que chega Quase dois e meio Então se tornou cada vez Mais difícil Do pobre ter um carro E o que a gente tem Pra resumir disso tudo O reajuste do seu salário Não é pra você Ganhar mais dinheiro O reajuste do seu salário É pra você Manter um pouco O padrão de compra Por causa do poder de compra E você Na realidade Tá perdendo o poder de compra Você tá continuando Com a cesta básica E tudo mais Essas coisas que Tão ali mais ou menos Do mesmo valor Sobe quase junto Com o salário mínimo Mas Você pode ver Que o seu dinheiro Não tá dando mais Você não tem como Comprar mais coisas Com o salário mínimo Tá ficando cada vez Mais difícil Sobreviver Com o salário mínimo Então Eu falo pra vocês Que vocês tem que ter Uma educação financeira Vocês tem que Dar um jeito De ganhar mais Não tem jeito Não tem problema nenhum Não tem preconceito nenhum Com quem ganha um salário mínimo Não tem É um trabalho digno Como qualquer outro Que você vai ganhar um salário mínimo Mas você se vê Fazendo isso Para o resto da sua vida Você se vê A sua vida inteira Ganhando um salário mínimo E tendo que sobreviver Todos os meses Cara Tem pessoas que trabalham Sem estudo E conseguem mais Com o salário mínimo Tem pessoas que fazem faxina Conseguem mais Com o salário mínimo E não só isso Você pode estar Tentando empreender Para ganhar mais Vendendo coisas Para ganhar mais E também você pode estar Tentando estudar Para ganhar mais Vai se apertar Num período Mas não viva Com o salário mínimo Para o resto da sua vida Não vai dar Vai ter uma hora Que não vai dar Então é isso que eu trago Para vocês hoje Não vou ficar muito Entrando em detalhe De tudo Mas eu explico Para vocês Essa parte Que vocês tem que sim Dar um up Na vida de vocês Porque se vocês Ficarem dependendo Do salário mínimo Vocês estão vendo Que a cada ano Que passa Vocês tem menos Poder de compra Com o salário mínimo Esse vídeo foi bem Mostrativo Para você Foi bem exemplificado Um vídeo de exemplos E mostragens Então não tem muito Assim o que a gente Possa estar brincando Trocando uma ideia Mas aqui o conteúdo No canal é bem legal Bastante educação financeira E sempre de um modo Descontraído Então eu espero Que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você tenha gostado Esse conteúdo Se inscreve no canal Para receber todas as notificações Ativado o sininho Pois aqui nós temos Bastante conteúdo Para te ajudar Com a educação financeira E também Ganhar magia Eu fico por aqui Um abraço E tchau